do p p p p p p p p p Obrigado Acabou Você fez as três, meu brilho de sorte Vou fazer as duas 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 Estava estudando Estava estudando Estava estudando Estava estudando Vamos, vamos Saudações goleiros e goleiras Tudo bem com vocês? Hoje um treino extremamente Pegado aqui no Goleiros da Várzea Com o professor Rafael Um treino onde a gente vai focar bastante Em situações de jogo E explosão física Bastante chute De média a longa distância, saídas de gol e tudo mais Espero que vocês tenham Gostem desse treino E acompanhe Se você não é inscrito no canal Curta, compartilha Se inscreva Dá aquela força pra gente Beleza? Cola na grade E acompanhe esse treino Que foi sensacional E aí Vamos embora Jera aí Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vermelho aqui Boa Fica lá Lateral Vai Boa Direito aqui Ah Vamos lá 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 Vamos lá. 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 Boa, Boa Boa! Obrigado. Obrigado. Vai embora, vai embora, vai embora. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Boa. Bora que é um, vai um. Vamos que é um, vamos que é um. Vai. Boa aí, olha. Essa é a bola. Essa é a bola. Contra o Ferrari to Arnão. Boa aí, olha. Vai embora. Ok. Vou lá, eu vou embora... Essa é a bola. Vai embora. Não, não vou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você deu sorte que não filmou. Tchau. 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 Tchau.